Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com What are friends? Galera, eu reuni a galerinha do Mount, da Montana e eu trouxe Jabuti, Jabuti, e lembrando, galera, se vocês gostam do Mount Your Friends, deixa aquele like bonito para ajudar o Mano Popók e a série de Mount Your Friends. Mano, Jabuti, está preparado para galopar? Já logo mandei o start ali, nem perguntei, filho. Luke, você está preparada? Tipstou, sou a melhor jogadora desse joguinho. Vou ganhar. Calma aí, você que gosta de sentar, está pronto? Mano, você já... Ah não, pensei que era já eu aqui. Do craft, né galera? O Jabuti é o único sem graça, olha só, olha o boneco dele, ele é sem vida. Não, eu não lembro como é que joga. Ó, W... Mentiroso, velho. Ai, o jogo minimizou. Vai Jabuti. Olha, o Jabuti está dando Miguel, mano. Tá dando Miguel, o vício, o vício do Mount Your Friends. Olha o pai, aqui é o pai. Olha o pai. Pegou na bunda da cabra. Ai, que delícia. Então, galera, a rainha aqui, olha. Mano, o bichinho da Moon Cayce parece um carvãozinho. É meu aqui também. Detalhe, tem uma cereja na cabeça, velho. Verdade, tem um diamante no peito. Pra mim, eu estou com um vampirinho. É, o meu também está vendo como vampirinho. Agora é o Mano Pó, com o pai de família, velho. O Pikachu punk ali, ó. Que delícia, porra. É o punk ali, ó, beleza. W, caraca. D, A, J, J, D, H. W, K, W. Ai, que delícia, cara. Mano, eu não sei mais jogar isso daqui, não, velho. Eu gostaria de deixar destacado que o Cauê está com controle. Ih, a casa é creta, hein? Ah, olha o pai de família. Ai, que delícia, cara. Vai, vai. Vai que eu já peguei o costume, já, de novo. Eu estou achando que o Jabuti também está com controle, hein, galera. Estou achando também. Não, o dele é WSD. Não, o Jabota manja. Ih. Jabuti, o que mais aparece aqui para mim é a sua cabeça no Monte Our Friends, filho. Ai, que delícia. Ah, porque é por padrão. Ó, o Cauê está com o Bueno. Tem que mostrar o melhor, né? Ops. O Cauê está com controle aí, ó. Vocês podem ver, galera. Meu controle ajuda ele, velho. Meu controle ajuda. Esse controle padrão aí nem ajuda, mano. Olha lá. Vai, Cauê. Calma. Dá controle, Cauê. Que vergonha, hein, galera. Não. Não. Calma. Vai, Cauê. Não, não, nem esse. Não, não, não. Cacá, você deve falar um pouquinho mais perto do microfone. Vai ser o primeiro a perder, sinceramente. Eu estou tentando gritar aqui. Me prepara. Ai. Perdeu já. Vinte segundos, vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e três. Vai perder, velho. Oito. Tchau, Cauê. Sete. Três. Cauê é muito ruim, galera. Não acredito, velho. Três. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Dois. A mão não tá indo. Um. Vai, Cauê, vai que dá tempo. Não. Dá, não. Ah, não. Tchau, Cauê. Não. GG, galera. Ai, galera. Nossa, mano, é burro. Cauê foi eliminado em três minutos, mano. No Hulk. Aqui é o Pikachu. Não. Pikachu. Calma aí. Qual... Nossa, agora a Moon Case vai ser eliminada, Jesus. Pô, não. Esse é a Moon Case. Esse é o Munch Our Friends mais feio do mundo, vai. O mais rápido da história. Eu tentei, eu tentei. Juro. Mas não. Não. O cara com controle. Mas não é ruim, né? Não. Olha lá, olha lá. Um. Três. Dois. Não, isso é pressão. Tô me impressionando. Vai pro Case. Dá tempo. Dá tempo mesmo. Calma aí. 25, vai. Padrão. Vai, agora sem errar. O A, o B. O vídeo vai ter dois minutos. O S. Isso. Agora o A, o W. Não vou errar, não. Vai, deixa eu achar o A aqui. O S. Sobe. O F. Isso, o D. Sobe. Agora o D, o A. Isso. Falou. Espaço, faço. Espaço. Falou. Vou dar um segundo. Agora aqui é o Marco Túlio, né? Ah, padrão. Pra mim não é não, hein? Queria falar isso. O que? Negão aí? Não, não. Cadê? Aqui. Na bunda da cabra. Ai, que delícia, cara. Vai, vai. Aê, cara. Olha lá, olha lá. Que serração de bolinha, ó. O meu é o único personalizadozinho bonito que vocês estão vendo aí, né? Aê. A que não aparece. O D. Eu morri, hein, Jesus? Então é um bostão aqui com o controle. Não, não. Eu deixei, na verdade. Ah, o Popó Emí. Olha lá, olha lá. Ah, moleque. Sem vida, né? A giradinha do pai. Essa foi a época, hein? Semideus. Semideus. Vai. Calma aí. Foi bom, hein? Já já, dá a rodopiada. Vai. Vai jabuti. Fechou. Fechou, então. Só porque o Popó... Galera, na verdade, o Cauê, ele quis... Não, o Cauê só com o controle, né, galera. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, a... A história é a seguinte, galera. Ai, não precisava! Não precisava! Tudo bem, eu faço do outro lado, porque eu sou bom. Ai, galera. Tão um milhãozinho na cara. Ó, ó. Uma voadinha padrão. E... Jogo te manda, galera. Galera, imagina que louco ele não chega lá no topo. Ixi, fi, aqui é... Quem vocês acham no YouTube BR ganharia do jabuti no Monte Your Friends? Posta aqui nos comentários. Eu acho que... Godenote, hein? No céu. Godenote, Godenote. Agora é o Mukase aqui, galera. Aqui é o bicho verde. É o bicho verde. É o bicho piruleta. É o bicho piruleta. Ó, galera, aqui eu ia mostrar pra vocês. Oh, deixa eu... Aqui, ó. Vamos lá. Ué. Ué. Ah, não. É que eu queria mostrar aqui pra galera. Vai, vai, Mukase. É, Mukase. Foi slow motion aqui, tenta. É feito slow motion. Vou, 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 Mukase. O papel de parede do meu celular. Cadê? Olha só, galera. Sou eu, certeza. Sou eu. Não, jabuti, não. Mano, Mukase. Vai, Mukase. Eu tô tentando. Opa! Palmas, mano. Opa, galera. Pode competir já, mano. Agora é a Malena. Olha lá, a Malena. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo o trago. Negócio girando de, né, chips. Opa, eu não tenho a Malena. Aliciu. Pra mim também não tem, não. Ah. Não tem, não. É mesmo, hein. Falta botar um queijo, hein, Popó. Eu fico meio fingindo também. Eu tenho que colocar um queijo, Cauê. Eu não quero falar, não. Mas... Não, os caras nem botam a gente, Momon. Vocês tão... No, Momon é bem gay, né? No, Momon é bem gay, hein, galera. Nossa, é um viadão, meu. Que viadão bonito. Não, o pior é, o mais gay é assim, chamar mamá, nonô, espopó. Como é você que fala aí, Cauê? Mamá... O jabutino tem o que me chamar de Jajá. 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 Tem que ser nome composto, tipo. Olha lá, tá composto. É difícil, vai. É que nem o Popó. Hashtag dois pó, mano. Hashtag dois pó, mano. Vai. Padrão. Toma aí, ó. Mano, eu tô com medo de cagar de novo, velho. O jabutino já cagou nas calças? Eu tô torcendo pra você cagar de novo. Mano, três vezes por dia. Três vezes por dia. É padrão isso aí, velho. Calma aí. Ó, dá aquela voadinha em homenagem ao Popó. Eu ainda tenho esperança de ganhar do Spock, porque do jabutino eu já perdi, já. Nói, deu todo bug no Windows. Ah, vai ser ferrado. Calma aí, eu vou voltar. Vou voltar. Calma. Opa, volta aqui. Desce. Ele quer voar, galera. Ele quer voar. Eu tô imaginando ele bugando aí. Olha só, galera. Vamos ver aqui. Vai cair. Não, 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 filho. Aqui é padrãozinho aqui, ó. Ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Não adianta. Mano, deu um ruim, velho, no meu Windows, velho. Agora vai, um case. Um case aqui, galera. Não vai não. Não vai mexer o jogo. Nossa. Eu sou teu errado. Volta de volta. E esse negão bonito aqui. Vai. Ai, que delícia ali em cima. Calma aí, galera. Olha só. Vou botar bem aqui. Ai, que delícia, galera. Ah, galera. Vocês podem fazer o seguinte. Coloca aqui nos comentários qual cabeça de qual youtuber eu devo pôr no Monte Your Friends. Oh! Ahih! Cacá, 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 cacá. Babá, babá, babá babá. Cacá. Caraclo, russo, velho. Foi quase. Vou falar em coreana agora. Está vindo boys, hein? Oh, what? 15 segundos, o que é isso? Eu não vou chegar, não. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, PASSO! Paguei o meu pau! Caramba! Happy Feet! Eu não acredito! Peste um prêmio! Peste palmas! Tocantins inteiros! Vocês viram? Só faltava apertar espaço! Ah, você perdeu? Não! Você ganhou! Você ganhou! Faltou apertar espaço! Ganhei? Ganhou! Não! Muito mito! Ela nem sabia que ganhou de tão boa! Ela é tão boa que nem sabe que ganhou! Caraca! Agora eu que me ferrei, velho! Na moral! Aí! Abre o S! Nossa! Eu ganhei com um segundo, galera! Meu Deus! É o recorde mundial de ganhador ali! D! Que desculpe! Não! Não! Eu já perdi! Gigi! Eu vou deixar o Tente que tem uma pose bonita aqui, então vai! Ai! Que delícia! Ele vai atrapalhar o povão agora! Olha só! É mesmo, hein? Olha lá! Ele vai atrapalhar o povão! Nossa! Eu estou com medo de perder, sério! Tu estou com medo de perder! Ah, contra a Monkaze! Caraca, eu tô com muito mal de perder, vocês não tão ligados. Eu disse que eu tinha esperança de vencer contra o Spock, né? Calma. É que bugou, velho. Mano, quando enrosca o bichinho do Mount Your Friends, né? Tá raiva, né, mano? Bugou, galera, bugou. Olha aí, ó. Padrão voar. Ah, você sempre nasce do lado bom, eu sempre nasço do lado ruim. Caraca. É, sim. Ele vai começar a ferrar. Eu moro muito com medo. Tá formando um Y, você viu? Monkaze de Pikachu. Eu não tô de Pikachu aqui, não. Pikachu! Aqui tá de Pikachu. Ó lá, ó lá. Uh! Get all the way! Calma aí, eu vou conseguir. Agora vai voar. Olô! Opa! Fiz um mito, velho. Eu tô com medo de perder, sério. Cadê o Cauê? Sumiu! Ó, é a primeira vez que eu tenho medo de perder, mano. Mano, vamos lá. Na moral, velho. Era pra eu ter ganhado, velho. Caraca, vocês viram essa cagadinha que eu dei aqui agora? Foi louca, foi louca. Eu acho que tem que voar agora, Monkaze. Me prepara pra voar! Que é a vaca tussa em alemão dourado. Vai, vai, voa, voa! Voa! Não! Ó o Jajá. Ela vai o Jajá Senpai. Você é a primeira pessoa da história a ganhar no Jabuti? Não, ele já perdeu. Não, já ganhou. Tipo, estudo, spawn droide. Calma. Então, né? Voadinha... O Windows bugou! Detalhe, primeiro jogo do Androide, mano. Né? Calma aí. Calma aí. Eu não vou deixar. Eu tenho que representar. Pai, tá indo do Santos agora, Jabuti. Pai. Pai. O S pegou! Deu um grito, tipo, do Pedro agora. Mano, eu sempre nasci do lado ruim. O Jabuti nasce do bom, hein? Pra sominha. Não sei. Você tá sendo desfavorecido aqui no Not Your Friend? Ah, é. Tô meio triste. Vai, Jabota. O Jabuti tá com medo de errar. Ela vai nascer do outro lado, Jabuti. Complica o outro lado, vai. É mesmo, hein? Vão lá. Ah, não. Eu tô com medo, Popó. Eu vou cair ali no meio e não vou conseguir levantar. O Jabuti... O brioco dele começa a trancar, velho. Mano, eu queria ter conseguido ganhar mais, galera. Ganhar no primeiro. Calma mais. Calma mais. Calma mais. Calma mais. Eu queria ter ganhado mais, velho. Eu tô fazendo isso. Obrigado a minha família. Você não durou muito, né? Mas fazer o quê? Mano, nunca dura, velho. Acho que o jogo não quer deixar eu ganhar. Ué. Com certeza. Eu jogo. Nossa, velho. Não foi dessa vez. Já fui tirar. 30 segundos. Eu tô tenso, velho. Mano, esse aqui é o final, hein? Você tá tenso, imagina isso. Valendo um milhão de reais. Um milhão de reais. Pegando aquela cabela aí. Você vai dar um milhão de raios? Mas quem será que vai ganhar? 20 segundos. Vem pra cá. 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 Vocês viram o dezinho ali? Dois. Um. Nossa. Mano. Os caras tão com medo de perder, velho. Vai, já bota. Mano, na moral, velho. Como é que você tem que subir tanto, velho? Extravasa. Vai, já bota. Extravasa. Mano. Libera e joga tudo boa. O Jabotinho tá com medo, galera. Não consegue fazer essa jogadinha bonita. Ô, mano. Cê é louco. Eu lembro um vídeo do Spock, velho. Que, mano. Se não tivesse voada, não era eu, mano. Caraca. Era a joalhinha. É. Ah, não tá pegando no cabelo do outro aí. Mas mina, pira, pira. Agora voa, Jabota. Ah, não. Tô com medo. Ele tá com o prendendo pra voar. Vai, clica lá na boquinha. Não, não dá tempo. Vai. Não, não dá. Tô com medo de perder. Não, calma aí. Eu quero fazer. Contato padrão. Pera aí. Cadê? Ué, contato. Cadê? Aqui. Isso. Oito. Vocês deveriam ter ficado quieto, Mukase. Ó, o Pikachu. Eu sou bem honesta, hein, galera. É que tá o Pikachu agora. Tá, 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 tá cerrada a história aqui. Mukase versus Jabuti pelo queimou. Ó, ela vai escorregar. Ela vai escorregar. Ó, sim. Por que você acha isso? Porque sim. Você tá nervosa agora, ó lá. Ó lá, ó lá. Não, não. Ó lá, ó lá. Não gruda. Não gruda. Ó lá, ó lá. Passou o sabonete, ó. Ó lá, ó lá, ó o sabonete. D, D, D. A, aperta o A. Agora o A. O A, o A. Agora o D. D, D. Ah, 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 ah. Agora eu vou. Dá uma voada. Porque dá tempo de você complicar o lado do Jabuti, hein. Dá nada. Dá uma voada, vai. Eu sou boba? Dá uma voada. Ih, não vai dar tempo. Vai dar tempo mesmo, não. O bom é que ela tá ferrando o próprio lado dela, mano. Nossa, eu vi agora, hein. Eu me ferrei. Esse cara tá mais ruim que tudo, né, velho? Ah, falou que tá vivo aí. Ô, 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 ô. Nossa. Eu sou o gado, velho. Ô, Jabuti e fogo. Ai, errei. Calma. S, W. Mano. Vai ser mais padrão. Fih, não tem voada igual a minha. Igual do Golden Oste também não tem, velho. Ó lá, mano. O cara é um mito, mano. Parece aracnídeo. Jabuti, agora dá tempo de você complicar o lado da Mooncase e da GG nesse jogo. Boa, boa ideia, boa ideia. Eu vou dar GG igualzinho na vida da GG, vai. Você complica o seu, sabia? Porque você tem que subir mais. Não, não, não. Você tá ferrada. Tá ferrada, vou lá. Pode complicar. Você vai complicar o seu também, meu bem. Faz questão. Vai, vai, vai. Calma aí, calma aí que dá tempo. Na moral, agora tá. Dá uma voadinha de básica. Olha isso, Cusane. Isso. Aí, beleza. Agora sobe. Agora sobe. Vai dar 29 segundos. Calma, vai dar, vai dar, filho. Vai dar, vai dar. Fechou. Ah, não adiantou nada, velho. Eu quase perdi pra não adiantar. Olha lá, Mooncase devagarizinho. Pelo menos o meu lado tá menorzinho, né? Mas você vai ter que subir mais, meu bem. Agora você vai ter que vim sempre pro meu lado. Não, não. Você vai ver, você vai ver. Mooncase tá sendo estratégia. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Agora voa, Mooncase. Vai, voa, voa, Mooncase. Ah, ah. Aperta. W, W. Esse aqui é o mais disputado, hein? Mais disputado, hein? Esse aqui tá disputado, hein? Queria falar não. Vai. Eu tô com medo de perder, cara. É a primeira vez que eu tenho medo. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora, olha lá. Falou, galera. O Mooncase deveria ter esticado bastante, Mooncase. Não, não. Porque daí me lasca também, entendeu? Eu e o Spock tá meio alto. Só que o bom agora é que o Jabuti vai vir aqui pro meu lado. A gente tá aqui só zoando só. Vocês podem dar uma pipoca. Por favor. Vocês querem ver que o Jabuti não vai alcançar o lado dele? Agora eu tenho certeza que eu não vou. Certeza. Galera, estratégia. Estratégia aqui. Boa, Jabota. Boa pra lua, vai. Não, vai. Eu vou tentar, vai. Não precisa nada. Vai. Falou. É uma dádiva dos ninjas. Você é loucão. Calma aí. Calma aí. Opa, esse dele. Se você arrumar direitinho ali na cabeça desse que tá do lado verde, aí ó. Dá pra complicar o lado dela. Não, mas eu tenho que descomplicar o meu. Pera aí. Você não vai alcançar no seu. Você vai ter que ir pro meu de qualquer jeito. Estratégia. Só sente. Só sente. Estratégia. Alcança sim, amor. Ou não. Ou não. Não alcança não. Não alcança não. O sete. Seu. 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 Galera. Galera. Já o Amundi tentou ferrar o Amundi, mas ele se ferrou porque o lado dele ficou curto. O Amundi ficou grande. Será que você me entende? Ai, que delícia. O Amundi ganhou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O canal de todos os participantes tá aqui embaixo na descrição. Junto. Deixa o seu like pra ajudar o Mano Popó aqui. Vai, galera. Um, dois, três e... Falou. Falou.